Boa tarde, interrompemos a emissão da Benfica TV para levar até si a cerimónia de apresentação da camisola oficial do Benfica para a época 2010-2011, uma apresentação que será constituída por duas partes. Nesta primeira parte, aguardemos exatamente que uma pessoa deste posto que vamos tentar mostrar e que vai então desvendar a imagem da camisola, aqui nesta apresentação temos também o vice-presidente do Benfica, o senhor Rui Gomes da Silva, senhor vice-presidente, estamos prestes a desvendar aquela que será a camisola oficial do Benfica para 2010-2011, tínhamos três cores disponíveis, laranja, lilás e amarelo. Na sua opinião, para qual destas três iria a sua preferência? Na altura exprimi a minha preferência por outra das cores, senão aquela que venceu, mas como sabem a democracia ganha sempre, a maioria tem sempre razão e portanto os sócios do Benfica votaram fazendo jus à tradição democrática do clube e foi esta a cor que ganhou, é esta que vai ser a cor do Benfica na nova época. Podemos saber então qual seria a sua escolha? Ora, não interessa, foi na altura uma escolha minoritária, das outras duas também não era muito mais, não era difícil, na altura tive a oportunidade de me expressar nesse sentido, mas ganhou esta que eu acho que é muito engraçada e mais, não ficou só daquilo que eu percebi, não ficou só nos tons, apenas em, não só tons, ficou com algumas, com algumas camiancas, portanto com alguma alteração de cor, de design e portanto eu acho que as pessoas vão gostar muito e vai ser a alternativa ao equipamento principal, ao equipamento vermelho, ao encarnado, mas vai ser, por certo, um equipamento muito querido do suporte do Benfica e que espero que tenham os mesmos êxitos que teve o alternativo na época que agora acaba. Senhor Vice-Presidente, houve aqui também alguma alteração no modo como as coisas se processaram, uma vez que pela primeira vez os sócios tiveram a oportunidade de escolher aquela que será, portanto, a camisola secundária do Benfica, é também mais uma demonstração de que o clube quer incentivar cada vez mais os seus associados a participarem diretamente nas escolhas do mesmo. É verdade, o Benfica sempre foi um clube em que os sócios tiveram grande participação, mesmo no tempo em que não era normal as pessoas votarem, no Benfica votava-se para eleger direcções, para eleger órgãos sociais. E aqui também é uma homenagem a essa tradição democrática que o Benfica teve de que as pessoas votassem e escolhessem a sua camisola alternativa. Portanto, já se sabe que a cor é a laranja, portanto, esteticamente, agrada-lhe? Claro que agrada o laranja. Eu acho que aquele canto preto ou azul escuro, onde está incorporado, onde está colocado o emblema, tem uma altera e transforma diferente da camisola alternativa e, portanto, é uma camisola que me agrada muito. Muito obrigada, muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Vamos então falar também com o Tiago Perdigão, ele que é diretor do marketing da Adidas. Já sabemos, portanto, a cor que ganhou, foi a cor laranja, era o que a Adidas já esperava que viesse a acontecer? Não, nós não sabíamos qual era a cor que iria ganhar, os sócios assim decidiram, para nós, nós tínhamos três escolhas, dentro da própria Adidas havia equipas para cada uma das cores, conjuntos de fãs, e acabou por ganhar a laranja, que é uma bela opção. Haviam também outras cores, a lilás e a amarela, porquê é que acha que foi esta a escolhida? Porquê é que foi esta que acabou por ganhar? Não sei, é uma cor diferente, não muito habitual em equipamentos de futebol, eu penso que seja por isso, os sócios do Benfica gostam de coisas diferentes, de coisas novas. E vemos os próprios jogadores de futebol que irão usar esta camisola, são os modelos oficiais desta apresentação, não poderiam existir melhores modelos do que aqueles que aqui temos hoje, não é verdade? Não, claro que não, estas camisolas são feitas para eles, para poderem ser melhores, para conseguirem ganhar, que é isso que todos nós queremos, como benfiquistas e patrocinadores do clube, e portanto eles são as melhores pessoas para avaliarem realmente, não só o design, mas a própria qualidade da camisola. Tiago, já voltamos mais à frente à conversa, vamos agora ouvir aquilo que dizem os jogadores do Benfica. Vemos então quatro jogadores do Benfica em palco, e quem vai falar neste momento é o capitão, Nuno Gomes. Nuno, de facto é importante, vou começar por perguntar se de facto gostas desta nova cor, desta nova imagem de alternativa. Perguntam exatamente neste momento, ou Nuno Gomes, se gosta da cor? Foi escolhida por eles, através de um internet, foi a cor mais agradável que tem, em nome do Benfica, espero que nos traga muitas vitórias. Que ajude a conquistar essa quarta estrela que tanto desejam, não é? Sim. Vemos então neste momento o speaker deste evento a falar com os jogadores do Benfica, realmente a tentar obter informações sobre esta camisola, e agora vai falar Carlos Martins, o jogador a dizer que é uma cor bonita, que lhe agrada. O jogador a dizer que já esteve com ela vestida e que gostou? Uma vez que vocês já conheciam esta orgânica, por exemplo, vocês tinham conhecimento que os adeptos do Benfica iam participar na escolha desta divisória? O Benfica está a perguntar exatamente se os jogadores tinham conhecimento de que os sócios iam participar nesta escolha. Os jogadores, e nomeadamente o Nuno Gomes responde afirmativamente. E foram acompanhando as votações dos adeptos? Não tanto gostariam, mas o mais importante era saber qual a escolha ser. Portanto, uma votação que foi sendo virtual e que de facto agora veio dar corpo, então esta imagem fantástica, a próxima camisola alternativa, a próxima época com o Laranja. O Laranja foi então a cor escolhida pelos sócios do Benfica para esta camisola alternativa, sabe-se que existiam outras duas cores, o lilás e o amarelo que ficou em terceiro lugar. Há os stand-up's que estão ali a guardar a vossa presença, vocês vão se juntar à canisola. Os jogadores vão se juntar agora a uns cartazes que vemos com as imagens dos próprios. Tentando vestir virtualmente a camisola do Benfica. Mais uma fase desta apresentação oficial. Os jogadores que se deslocam então para junto dos cartazes são o Nuno Gomes, Carlos Martins, Javier Garcia e também Javier Saviola. Anuncia-se agora que os jogadores poderão responder algumas questões depois desta apresentação e dizer também que depois irá existir uma sessão de autógrafos na loja da Adidas. Para além destes quatro que aqui vemos na imagem e como pudemos ver no início deste directo, estão aqui presentes quase ou mesmo todos os jogadores do plantel encarnado que seguiram diretamente do treino aqui para o Estádio da Luz. Agora há a pose, ainda há as poses habituais para as fotografias. Visivelmente satisfeitos também por esta escolha que pela primeira vez pertenceu aos sócios do clube. Muito bem, volto a fazer referência de quem tem a oportunidade de falar então com os jogadores e também deverão experimentar o vosso cartão de realidade aumentada. E termina por aqui esta apresentação. Vemos os jogadores do Benfica já a caminhar em direção ao interior do Estádio da Luz. Foi então aliás que decorreu esta apresentação oficial junto à Praça Centenário do Estádio da Luz dizer que mais uma vez a cor escolhida foi o laranja, a segunda mais votada foi o lilás e a amarela que ficam em último lugar, talvez porque também já existiu uma camisola amarela alternativa na história do Clube da Luz e assim o laranja apresenta-se como uma cor inédita, como um tom inédito para esta próxima época desportiva de 2010-2011. Tenha à vossa disposição a realidade aumentada porque não experimentar vestir.